O Lina, Messi, deixa pra trás a marcação, no meio de três, lá vem Messi, cruzamento, toque de cabeça, a bola foi pra fora, Lautaro Martínez, primeiro lance de Lionel Messi no jogo, ele deixou três, veja, primeiro, segundo, terceiro, e ele não cai, cruzamento foi com a perna direita, antecipação do Lautaro Martínez, primeira finalização do jogo, foi da seleção argentina com quase quatro minutos do primeiro tempo, Lo Celso, ele ali pela marcação com o Cueja, volta com o Lo Celso, passe é bom na área pra Messi, e a Rimira dá o combate, Lautaro bateu, gol da Argentina, Lautaro Martínez, a Argentina foi pra cima, passe mais um pra conta da assistência de Messi, de primeira, chute rasante, rasteiro, forte, Ospina tentou, mas não alcançou, a seleção da Argentina que vive uma seca de quase 30 anos, são 28 anos sem títulos e tenta chegar a mais uma final. Vamos ver o comportamento da seleção colombiana com Luiz Dias, faz o cruzamento, olha a chance do gol de empate, quadrado, pegou o goleiro Martínez. Seleção da Colômbia é uma seleção perigosa. É direito, quadrado, a bola subiu demais, sem perigo, linha de fundo, ele consegue evoluir ali do lado esquerdo, o sapata está na grande área, a Colômbia toca, tenta, pressiona ali do lado esquerdo, Luiz Dias leva pro fundo, outro drible, bom cruzamento, tentou morrer, olha o rebote, a bola desiou, pegou no pé da trave, não entra, sufoco da Colômbia. Quadrado, é pressão colombiana, levantamento feito na grande área, manda, mina na trave, Messi, a bola beijou o travessão, em menos de um minuto, no pé da trave, no chute, no travessão, no cabeceio. Messi, pé esquerdo, cruzamento na grande área, toque de cabeça, o Espina pegou e no susto, cabeceio do Nico Gonzalez, veja só, o susto, a bola foi na direção do goleiro. Cruzou na grande área, a zapata passou por ela, Montial tirou mal, Luiz Dias, bateu pro gol, pra defesa do Martínez. Olha o lance do Luiz Dias, ganhou na grande área, que tocou de empate! Gol! Gol da Colômbia! Gol! Empatos cafeteiros! Luiz Dias, o melhor jogador da Colômbia nesta Copa América, aquele mesmo que fez um golaço contra o Brasil. Fazem lance individual, gol de empate da Colômbia contra a Argentina. Foi esforçado, foi veloz e foi feliz na conclusão. Luiz Dias, tá tudo igual, senhoras e senhores do Brasil! Um para a Argentina, um também pra Colômbia. Maria, faz o gringo, escapa da marcação, vai invadir da grande área, tenta o chute pro gol! No meio do gol pra defesa. Matado briga ali pela marcação com o Rodrigo Depô, trabalhando mais atrás com o Munhoz. O que que passou, Munhoz? Olha o erro, olha o gol do Di Maria, tá na cara, tá sem goleiro, passou, pintou o segundo, salva, salva, é incrível, Barrios! Como que consegue? Primeiro erro, bizarro infantil do Munhoz. Depois o Di Maria entregou a bola pro Lautaro Martínez, que só estava ele, a bola e um atleta que não pode usar as mãos. Ele poderia dominar, escolher o canto, tentou pegar de primeira. Trabalho de bola do Rodrigo Depô, corta pra Messi, busca a combinação com o Di Maria, vai no meio, tenta o drible. Consegue, Di Maria, bola na frente, pra Messi, na trave, voltou, olha o rebote, o chute melhor pra defesa da Colômbia! O Messi marcado, conseguiu a conclusão na trave. É verdade. Quadrado, primeira cobrada, quadrado pro gol! Primeiro gol colombiano! Messi, autorizado gol da Argentina! O que tá dizendo que vai pegar? O que tá dizendo que vai pegar? O que tá dizendo do Martínez? Davison Sanches e pegou! E pegou! Vou pegar. Pegou. Rodrigo de Pou, perdeu! Errou a Colômbia, errou a Argentina. Yerimina, segue falando o goleiro da Argentina. Mina pegou de novo o Martínez! Ele falou, eu vou pegar, eu te conheço, e pegou. 3 a 2. Se errar, a Argentina tá na final. Cardona, o experiente, pé direito, partiu, bateu, pegou! Martínez! A Argentina segue viva o seu sonho de terminar um jejum de 28 anos sem título, desde 1993, e agora esse sofrimento foi daqueles.